Entrando no setor de doação de sangue do Hospital Santa Tereza, encontramos esta situação. Os corredores praticamente vazios. Na sala de coleta, apenas três doadores, quando o ideal é que no mínimo 40 pessoas compareçam diariamente. O ideal para a gente seria a permanência de no mínimo umas 40 pessoas dia. E a gente está com uma média de 25 a 28 pessoas, para que a gente consiga manter nossos estoques assim, que possa atender a toda demanda. Entenda o processo de doação. É necessário que o candidato não ingira alimentos gordurosos um dia antes da doação. É necessário ter entre 18 e 65 anos, ter mais de 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas no dia anterior, não ter feito tatuagem, piercing ou acupuntura há menos de um ano. Todo o processo é fiscalizado com rigor para garantir a segurança do material recolhido. Então ele vem com documentos de identidade com foto, faz um cadastro na recepção, após esse cadastro ele é encaminhado para uma triagem, em que vai tirar todas as suas dúvidas em relação à doação de sangue, e será feito assim algumas perguntas para ver, para a gente ter certeza que essa doação é uma doação segura. E vai ser verificado também sinais vitais, tipo pressão, pulso, temperatura. Depois dessa triagem a pessoa é encaminhada para a sala de coleta. E na sala de coleta é colhido a bolsa, colhido os tubos para fazer o tipo sanguíneo, fazer os exames sorológicos. A pessoa permanece em torno de 5 minutos a 8 minutos doando o sangue efetivamente. É um processo rápido e depois disso a pessoa é encaminhada para o lanche. Então é um lanche bem legal para fazer uma hidratação. Uma curiosidade é que com apenas uma doação, cerca de 3 pessoas podem ser ajudadas. O sangue, depois que é coletado, passa por um processo chamado fracionamento. Os doadores doam uma bolsa de sangue total. E a gente centrifuga esse sangue dividindo ele em frações, conforme você falou, fracionado. E essas frações seriam o quê? Três ou quatro hemocomponentes. Que é o concentrado de hemácia, plasma fresco, a plaqueta e o crio precipitado. Três produtos da fração do sangue são mais utilizados. O concentrado de plaquetas fica armazenado numa temperatura de menos 20 graus. É importante para quem tem problemas de coagulação do sangue. O concentrado de hemácias é o sangue propriamente dito. Precisa ficar guardado numa temperatura entre 2 e 6 graus e tem validade de apenas 35 dias. Já o plasma tem validade de um ano e é indicado também nos tratamentos de coagulação sanguínea. Por isso, a importância em doar sangue. Novembro é o mês do doador. Os bancos aproveitam esse período para garantir um estoque cheio durante o período mais crítico do ano. Normalmente o mês de novembro ajuda a gente bastante para segurar o mês de dezembro, porque a bolsa tem uma validade de 35 dias. E conforme você falou, então vai chegando o período de férias. Dezembro, férias, junta com festas de fim de ano. Aumenta a demanda, infelizmente, de acidentes na cidade. É onde a gente precisa estar com o estoque pronto, com a bolsa liberada, para atender rapidamente as necessidades do paciente.